Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas dúvidas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigo, eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sofrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorou, se sofrer O importante é que é o sonho Eu vivi São tantas já vividas Momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Vivendo esse momento Vivendo De frente pra você E as emoções se repetindo Têm paz com a vida E o que eu não me traz Na fé que me faz E as emoções se repetindo E as emoções se repetindo Se chorou, se sofrer E o importante é que é o sonho Eu vivi Obrigado, 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 obrigado